é só isso é só isso essa porcêra porque puta que pariu eu não ia fazer um vídeo sobre pariço tá ligado meu irmão porque eu não ia fazer um vídeo sobre porque o que eu pensei assim eu vim na internet o que aconteceu eu biscaca adulto também neguinho vou ter uma mãe por causa desse negócio aqui rapaz vamos parar com isso que tá feio pra caralho e não é só criança não tem criança eu quero, eu quero, eu quero bolero, bolero, bolero pra eu comprar que eu saio um boco esse bagulho que gira pra mim é um bagulho que gi eu fico puta que aí eu vou dar um cu pro meu filhinho vai dar um caralho